E é que lhe apresento Evil Twin Cypress Chronicle Esse game aqui não é tão muito conhecido não, mas vou aqui falar pra vocês aqui que é um bom game, merece ter um revistado aí por alguém daqui da nossa do nosso país, que eu não achei nenhum não né, mas vamos lá. Esse game aí foi desenvolvido pelo antal de E-Utero e distribuído pela empresa francesa aí, bem conhecida, a Ubisoft, em dezembro de 2001 para o Playstation 2. E no ano seguinte, em março de 2002, foi lançado também para PC, Windows e Sega Dream Quest. Esse Evil Twin foi um dos últimos títulos na Europa para o Sega Dream Quest. E agora, eu venho dizer o que eu tenho a dizer sobre esse game. Esse game é um puta jogo de plataforma 3D, que contém bons gráficos, uma jogabilidade razoável, pulando pra boa. E a trilha sonora é foda pra cacete, viu, que é uma daquelas instrumental muito bom. Mas eu não vou esquecer também do enredo, que é até um pouco criativo assim, eu digo isso pra o meu ponto de vista. Vou aqui explicar, ver se vocês entendem mais ou menos como é que é. É o seguinte, no jogo você controla o Orphan Cypress, daí tem o título, né, o nome dele no título, que é levado de algum modo a outra dimensão no dia do seu aniversário. Tudo começa com o Anticipo, tá lá, se olha no espelho do banheiro, lá do orfanato, e seu amigo vem, né, seu amigo Dave, vem e chama ele pra começar a festa lá, de aniversário deles lá. Logo ele nota que Cypress tá deprimido, aí nisso, o Steve fala que foi nesse mesmo dia que os pais de Cypress morreram. E começa a fazer umas perguntas lá, besta Cypress, não sei o que e tal, aí ele fica com raiva e se retira da sala. Aí os outros amigos de Cypress fica lá, que são os Orphans Vice, né, é todos os gurizinhos, Joe e Steve. Aí o que acontece, Steve explica que Cypress perdeu os pais no mesmo dia do seu aniversário, por isso ele se tornou Orphan e ficou lá, no Orphanato, que não tem nome não. Isso aí dá pra se ver na intro do game. Chegando lá no quarto, Cypress é cumprimentado por seu uso de pelúcia amigo imaginário, né, Lenny, que só ele vê. E Cypress já tava meio irritado, né, com as perguntas de seus amigos, e ele disse pra Lenny que ele é apenas um brinquedo. E o que acontece? Dito isso, Cypress condena o mundo de Lenny ao esquecimento, que esse mundo é chamado de Udabed, é outra dimensão. Que é lá onde o jogo se desenrola, né, aí o gameplay. Aí logo em seguida o quarto começa a escurecer e tentáculos feitos de sombra envolvem Cypress e o seu amiguinho Lenny. E ao mesmo tempo, desse ocorrido, acontece também lá na sala com os amigos dele. Umas sombras lá, pegam eles e levam de algum modo lá pra esse mundo chamado Udabed, que é um mundo muito doido lá. Tipo, lembrou muito isso a história de Alice. E lá, quando Cypress chega lá, ele é recebido por White Bull, White Bull, um negócio assim, uma criatura que tem uma aparência de elefante. Ele é amigo do urso Lenny. White Bull em seguida explica o que vem ocorrendo lá no mundo de Udabed, que uma grande onda, horda, invadiu tudo lá. Uma horda de criaturas do mal e tal, e possuiu as pessoas lá do vilarejo, que se chamam Udabed, negócio assim, que são as pessoas que tem um zíper no meio delas. Um negócio muito troncho. E os amigos de Cypress, né, foram capturados pelo vilão e que manda lá no reino, que é Lored Warrity, o gêmeo mal de nosso herói aí. Aí pronto. Daí começa a aventura aí de Cypress. Aí o que posso dizer desse jogo aqui, pra complementar aqui, é simplesmente que ele é muito bom. É foda pra caceta aí, pra quem não conhece. Eu gostei muito. Eu vi ele. Eu tava folheando umas revistas de computador. Aí tem a seção de games. Aí tinha ele lá no meio, né, eu reservei baixar. Na época eu usava um Windows XPzinho, um AMD Sempro. E tinha uma placazinha de vídeo 256 MB, dá pra jogar. Ele vale muito a pena aí, pra quem não conheceu ele e nem jogou. Agora na parte dos gráficos aqui, ele é tipo aqueles games que tem gráficos desenhados à mão. É muito bem feito assim, pra época. E a jogabilidade é bem simples. Você pula, atira, com o Stilling, né, que é a arma principal de Cypress. E é possível coletar algumas munições ao longo dos levels, que vai de nozes. Acho que é nozes. Chiclete. Quando pega nos inimigos, eles ficam envolvidos numa bolha de chiclete. E avião de papel, que é tipo um teleguiado, que fica em primeira pessoa. Porque quando você bota a mira manual no Stilling, fica em primeira pessoa o game. Mas só que ele é uma aventura 3D em terceira pessoa. E um tipo de arma aí, que você pega já nas fases finais, que é... Cria plataformas, pra você subir em lugares inacessíveis. Agora os controles no PC não são muito bons não. Assim, na parte com os fósforos de jogar com teclado. Aí eles lançaram um patch 1.1 para o Windows XP, né. O Windows XP tava acabado de chegar em 2002. Aí a versão 1.0 dele não funcionava não. Com o teclado não. Aí lançaram essa 1.1. Mas com certeza é muito melhor jogar com o joystick mesmo no PC. Já as versões do Dream Quest e Playstation 2, tava valendo, né. Porque precisava de... Era na base do joystick mesmo. Nisso também se tem a habilidade de se transformar em uma versão super de si mesmo, que é o Super Cypress. Com a transformação lá que ele se transforma, fica lá muito doido, com a aparência totalmente diferente. Lembrando que a aparência de Cypress, ele normal, parece até um amigo meu quando viu eu jogando esse game no computador, disse... Oxente, o que é isso? É o jogo do Chunky, hein. O boneco assassino. Eu digo, não. Porque tem um macacãozinho, né. O cabelo arrepiado aí, vermelho. Só falta as costuras na cara. Se transformando em Super Cypress, ele fica mais rápido. Pula mais alto. Fica invulnerável. E pode soltar magia lá de raio e sair voando, assim... Voando no arrasante. Aqueles arrasantes que saem de idade, tá ligado? Sendo que tem uma barra pra essa transformação que ela vai consumindo. E até é rápido. Você coleta as cabeças do Super Cypress, serve pra aumentar. E negócio de coletar também, tem aquela mesma fórmula lá dos games de plataforma 2D que você coleta sem e ganha uma vida. No caso, tem que coletar as cabecinhas do Lucinho e o Lennie. A cada 100 coletada, ganha uma vidinha, né. Então, o gamer Viltuinha lá, o ambiente dele, o mundo que ele se passa, é bem esquisito. Cheio de criaturas, mais esquisito ainda. O cenário é muito massa, assim, bem gótico, essas coisas muito doidas lá. E cada fase, se passa em uma ilha. Assim, tem umas fases que não são ilhas não, é exceção. E cada ilha dessa tem um nome. Aí, na maioria das ilhas, é o nome de cada amigo dele. Que os amigos dele estão aprisionados, né. Aí tem que salvar, um por um. Sendo que tem a cidade, uma fase que é uma cidade flutuante. Flying City, que é muito doida essa fase. E o game segue uma atmosfera parecida também com um game, assim, mais ou menos. Naquele America McQueen's Alice. Também de 2001, da EA Games. E voltando pra trilha aqui, pro áudio, pro som do jogo, é muito boa também. Todo instrumental e é muito fovente. É bem agradável. Uma música que eu gostei muito, que na versão do PC que eu joguei, quando o jogo é instalado, as músicas vão tudo pra uma pasta em MP3, ó. A música mais massa que eu gostei é uma tal de Training Broads, que é da área lá onde você faz os treinamentos. Muito massa aí, ó. Se liga. A recepção aqui na parte, que eu não gosto muito dessa daqui, até que ele foi bem recebido aqui pela crítica especializada. E ele recebeu críticas mistas aí de vários sites de avaliação. O jogo foi muito bem elogiado, por seu nível de design gráfico, direção de arte. As músicas do compositor lá, que era um francês lá, Betreau, Betreau, Elouette. Negócio assim, eu não sei falar em francês não, mas é assim. Tem também outra crítica negativa, que eu não sei de onde foi. Eu não procurei também saber, que eu não gosto dessa parte. Que foi por se tratar dos gráficos... Se tratar dos gráficos que foram, tipo, feitos às pressas e ficou desatualizado. Mas eu discordo disso. Porque pra um game de 2001 ou 2002, né, mesmo no PC, que é uma plataforma, naquela época, a plataforma mais poderosa pra jogos, até hoje ainda é, né, se olhar assim, tem o PS4 e o Xbox aí, mas... o PC é... né? E é isso, ele teve bons gráficos, mesmo com essa crítica aí, dizendo que tava desatualizado, mas não, desatualizado pra 2001, tava nada, eu dormi dois, tava muito bom os gráficos. Então é isso aí, né? Esse foi meu revisitado, refeito do Game Evil Twin, Cypress Chronicles. Espero que tenham gostado aí. E tá aí, né? Valeu e até o próximo vídeo. Fui!